O hype de hoje está pra lá de elegante. Mulheres elegantes na nova loja Dudalina aqui em Brasília. Dicas imperdíveis para escolher a gravata certa para ficar irresistido. E não basta estar bem vestido, tem que estar cheiroso. A gente vai falar de perfumes também. E ainda, uma entrevista mais que agradável com a estilista moçambicana Eliana Murarji. Saúde, receitas e muito mais. Brasília ganhou uma nova opção super elegante para mulheres que gostam de se vestir bem. A Dudalina agora tem duas lojas por aqui. Dá uma olhada como foi a inauguração. Requinte e romantismo. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para a inauguração das duas primeiras lojas da Dudalina Feminina por aqui. Uma no Brasília Shopping e outra no Parque Shopping. Especializada na produção de camisas, a marca tem quatro fábricas e produz, em média, quatro milhões de peças por ano. A Dudalina está fazendo uma proposta diferente. Camisa de mulher. São camisas absolutamente especiais, que nenhuma empresa brasileira pode fazer igual. A nossa camisa, basicamente, usamos exclusivamente tecidos com algodão egípcio. Nós compramos o algodão no Egito, mandamos fazer o fio na Itália e mandamos o fio para a Índia ser produzido o tecido em fábricas italianas. E depois esse tecido vem para o Brasil. É uma proposta para ser diferente. É uma proposta que realiza a mulher. O empresário Vorix Oliveira, que trouxe as duas lojas para Brasília, diz que escolheu a Dudalina porque a marca reúne produtos de qualidade e de muito estilo. Nós temos um conceito em que temos grandes mulheres representantes do poder brasileiro hoje, falando e desenvolvendo um trabalho para todo o conjunto da população brasileira, mas são mulheres. E a Dudalina vem agregar nesse conceito essa relação em que as camisas acrescentam realmente uma sensação, uma relação de sentimento, de autenticidade, de originalidade, de poder mesmo. Isso é muito legal. A expansão da Dudalina no segmento varejista começou em abril deste ano. Somando lojas próprias e franquias, a Dudalina Feminina quer chegar ao fim do ano com 20 pontos de venda exclusivos. A loja foi projetada para atender ao mercado de luxo e atrair executivas que buscam camisas de alto padrão, tecidos de qualidade, corte preciso e caimento impecável. A coleção, cheia de pequenos luxos, tem para todos os gostos, românticas, básicas, ousadas ou simplesmente chiquérrimas. É uma linha muito elegante e nos pequenos detalhes é que fazem a diferença. As estampas, eu acho que isso é que traz o diferencial para a marca Dudalina. É um belo caimento, é um corte perfeito, isso daí é muito importante. Ai, ai, ai. Esqueceu de comprar o presente do dia dos pais? Que feio, mas ainda há tempo de consertar. Ainda mais se o seu pai faz o estilo esportivo, mas sem perder a elegância. Olha só o que a gente descobriu. Uma sapatilha super bonitinha, que além de confortável, é fácil de guardar, fácil de lavar e não serve só para os pais, não. Dá para comprar para a namorada, para a mãe, para o irmão, para todo mundo. Cores, estampas, tons. Tanto faz o modelo. O importante é a praticidade na hora de usar e de guardar. Como você pode ver, eu consigo guardar um tênis desse no bolso. E olha que esse aqui é o meu maior número, né? Eu consigo enfiá-lo no bolso. Imagina isso na hora de viajar, botar numa mala. E é fácil até para lavar. Ele foi projetado para ser lavado na máquina de lavar. Isso o povo adora. Ninguém gosta de ficar esfregando tênis, né? Então a gente tira uma sujeira da sola e joga na máquina de lavar. Ele também foi projetado para secar muito rápido. Aqui em Brasília é 10 minutos, nesse nosso clima seco. Coisa de adolescente? Nada disso. A ideia das sapatilhas veio de onde menos se espera. Essa sapatilha nasceu em Búzios, é um produto 100% nacional. Uma senhora fez uma cirurgia e ela precisou calçar uma sapatilha sem sola. E ela não achava, ela mandou fazer uma para ela. Só que ela caprichou, ficou bonito, as amigas gostaram. Enfim, hoje em dia no mundo globalizado, uma boa ideia vira uma ideia mundial. Eu vou experimentar. E eu estou com uma blusa social, mas eu vou ver se é possível aqui, com algum desses tênis, ficar esportivo e ao mesmo tempo elegante. Vamos ver. Esse daqui, eu acho. Esse vai acertar já de primeiro na mosca. Bom, confortável, eu já estou vendo que ele é. E eu acho que deu certo, sim. E para arriscar mais ainda, calcei duas cores diferentes de uma vez. Sou mais tradicional, prefiro o azul. Mas não importa seu estilo ou tribo, fique à vontade para combinar e conferir. E o mais legal é que é uma marca brasileira e já tem loja na Espanha, Itália, França e Israel. E agora, Kit Básico. Kit Básico. Gente, o pó bronzeador pudridor da Clarhan é o máximo. Ele vem em formato de pepitas de ouro, o que deixa a maquiagem feminina e elegante. O brilhinho do pó super valoriza a maquiagem. Outra boa dica é o Fandefend. Uma fragrância que mistura desejo e estilo. Um luxo. Olha só o frasco. Foi feito com um design especial inspirado na primeira itbag. Também da Fend. E para terminar, um item que é básico em qualquer kit básico. O brinco certo pode realçar a maquiagem e salvar até os looks mais simples. Eu gosto de brincão. E você? Olha que interessante. Em pleno sábado de manhã, embaixo de um bloco NASA Norte, várias marcas se reuniram para mostrar e vender os produtos. Acessórios, roupas, sapatos, bolsas. Tudo mais baratinho. E o que é melhor? Com os próprios designers ali do lado para tirar dúvidas e indicar o melhor look. No nosso Twitter, a gente sempre vai divulgar eventos como esse. É só ficar ligado. O endereço é www.twitter.com barra Programa Hype.